Fala pessoal, eu sou o Nicolau da BP Money. Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma estratégia que é o Long & Short. Eu gosto muito dela, pois ela me mostra o tamanho que é o mercado financeiro, onde mesmo dentro de uma única classe, que são as ações, nós podemos ter diferentes estratégias que buscam diferentes tipos de retorno. Lembrando que é muito importante que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, mande para quantos amigos você puder, comente e ative o sininho, pois dessa maneira você vai conseguir fazer com que a gente sempre venha aqui trazer o melhor conteúdo para você. O Long & Short é uma estratégia onde o investidor tem uma posição comprada em um papel e uma posição vendida em um outro papel. Ou seja, o objetivo dessa operação é que a gente lucre com a diferença da variação entre esses dois ativos. Lembrando que é muito importante que essa operação tem que ser feita com dois ativos relacionados. Sendo assim, nós podemos chamar a operação de Long & Short uma operação de arbitragem do mercado. E caso você vá realizar uma comparação da rentabilidade dos seus investimentos com a estratégia Long & Short, você vai ver que os fundos de investimento que tem essa estratégia tem como benchmark, ou seja, a meta que eles querem bater ou ultrapassar, o CDI. E não o Ibovespa, como é de costume nos fundos que utilizam estratégias com o mercado de ações. O objetivo dessa operação é aproveitar uma correlação existente entre esses dois ativos. Pois dessa maneira, o comportamento desses dois ativos deve ser extremamente parecido, já que você busca apenas lucrar com a diferença dessa variação. O ganho está nessa pequena distorção, pois, na maioria dos casos, um ativo se valoriza mais do que o outro. Sendo assim, a estratégia acredita que a ponta comprada da sua operação vai se valorizar mais do que a ponta que você está vendida. E você vai ganhar com essa pequena distorção. Sendo chamado essa diferença de performance, o spread, ou seja, o seu resultado da operação. O Long & Short pode acontecer com qualquer ativo listado em bolsa, mas considerando a correlação existente, existem alguns tipos. Temos o Intra Setorial, onde a gente busca duas empresas de um mesmo setor. Pois acreditamos que essas duas empresas, como Bradesco e Itaú, onde as duas são do setor bancário, vão ter uma variação muito parecida com a variação da média do setor. Logo, eu vou buscar ganhar nessa distorção entre a variação dos dois. Temos também o Long & Short dentro de uma mesma companhia. Mas como assim? Bem, eu posso estar comprado nas ações ordinárias e vendido nas ações preferenciais de uma mesma empresa. Esse é um Long & Short que tem um pouco menos de risco, já que eu estou falando de uma mesma empresa. Vale ressaltar que investimento em Long & Short requer uma série de conhecimento, já que, apesar de buscarmos como benchmark o CDI, é uma estratégia onde utilizamos o mercado acionário. E caso nós não tenhamos ciência de como aplicar essa estratégia da maneira correta, podemos ter sérios prejuízos. Entretanto, nós temos fundos de investimento, por exemplo, de Long & Short, que tem ótimas rentabilidades e pode ser um ótimo início para você que deseja investir e diversificar a sua carteira também com essa estratégia.